Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo comigo, André Luiz que é a Invelar. Estamos estudando o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Que alegria ter a sua companhia. Agradeço a TV A Caminho da Luz, através do seu canal no YouTube e agradeço também a TV Mundo Maior pela oportunidade de fazer parte da sua grade de programação. Rogo a Jesus, rogo aos bons espíritos vinculados ao Centro Espírita, perdão, amor e caridade, aqui em Itapira, São Paulo, para que todos nós possamos ser envolvidos neste flúvio de paz, de luz e de amor. E que o nosso estudo de hoje possa nos trazer informações, possa nos trazer um entendimento a respeito do Espiritismo, que tem tanto a contribuir para o nosso crescimento, o nosso melhoramento, o burilamento de nossos corações. No dia de hoje, nós vamos ver a tarefa do missionário. Uma vez mais, vamos falar de Allan Kardec. Falar de Allan Kardec é uma responsabilidade muito grande. Ele foi um grande homem na sua época, ele foi um grande pedagogo, ele foi uma pessoa excepcional, uma pessoa de gênio, um estudioso, um pensador, um escritor nato. E os últimos 15 anos de sua jornada terrena, foi com a finalidade de trazer para nós a mensagem espírita. Eu não tenho condições de mensurar o trabalho de Allan Kardec. Eu tenho uma pálida ideia, eu tenho uma superficial hipótese do quanto este homem trabalhou. Mas é muito vago frente ao que ele realmente fez. Numa época que não tinha e-mail, whatsapp, telefone, não havia internet, não havia computador, não havia nada do que nós temos hoje, não havia outras grandes obras para solidificar o seu próprio pensamento. E ele investiga o mundo espiritual. Allan Kardec é para nós os espíritas o que foi Cristóvão Colombo para as Américas, o descobridor das Américas, é o que foi Allan Kardec para nós, o investigador moderno do mundo espiritual. Apesar do Espiritismo não trazer nada de novo, o que Allan Kardec trouxe de novo foram nomenclaturas. Então a palavra mediunidade não existia. A palavra médium, mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vemos utilizando a palavra pitons e pitons e pitonizas. Kardec criou termos e terminologias fazendo assim um dicionário, um vocábulo espírita para que nós pudéssemos ter o entendimento. E algumas outras palavras ele trouxe mostrando uma definição. Então, por exemplo, a palavra alma. A palavra alma é uma palavra que tem quatro definições. A católica, por exemplo, crê que a alma é quando você falece. Ah, se tornou uma alma. Para o materialista, não é o nada. Não tem grande importância. Nós temos também outras culturas que crê que nós saímos de um todo, assumimos um corpo, passamos a ser uma alma e depois voltamos para o todo. E Allan Kardec deu a definição espírita para alma como sendo o espírito encarnado. Então, quando nós vemos a palavra espírito, temos que analisar o contexto. Mas, quando vemos a palavra espírito, significa que ele já não tem mais o corpo físico. Quando nós vemos a palavra alma na literatura espírita, nós estamos dizendo de um espírito encarnado. O André Luiz, temporariamente, é uma alma. Você que me acompanha, que está com o seu corpo físico, é uma alma. Então, o trabalho de Allan Kardec foi um trabalho, Augusto, um trabalho que... Volto a referir. Eu não tenho ideia, eu não tenho dimensão do real trabalho que o codificador teve na sua época. Numa época que não havia o avanço tecnológico, não havia a rapidez e a fluidez. Hoje, eu pego uma mensagem, eu mando um WhatsApp para as pessoas que estão em Portugal, nos Estados Unidos. O WhatsApp mesmo nosso, que você está vendo aqui na sua telinha, temos pessoas de mais de 15, 20 países. Então, nós percebemos que hoje a gente manda uma mensagem em prazo simultâneo. Quando se a outra pessoa tiver a internet, ela lê na hora. Allan Kardec não teve isso. Allan Kardec viveu um momento que a França estava conturbada, politicamente falando. Nós já vimos isso. A missão de Napoleão Bonaparte que falhou. Era o império tentando retornar. Depois a democracia. E nesses interins sempre surgem aqueles que vêm querendo apenas o poder. Então, Kardec veio num momento bem difícil. E agora, eu deixei para falarmos o programa todo, a respeito apenas da tarefa do missionário. Porque aqui merece da nossa parte a nossa atenção. E Emmanuel nos fala. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença. Reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Isso aqui foi um outro grande problema que até hoje dá margem se o Espiritismo é religião ou não. Volto a falar de um assunto que nós já vimos no programa passado. Se eu for olhar do ponto de vista de uma hierarquia, de processos dogmáticos, de um sacerdócio organizado, o Espiritismo não é religião. O Espiritismo não é uma doutrina heterônoma que faz com que a pessoa não tenha livre-arbítrio. O Espiritismo é se uma religião, no sentido antigo da palavra, de religar o pensamento ao Criador. Aí o Espiritismo passa a ser uma religião. Mas esqueçamos terminologia. Se nós temos dificuldades, não tem problema. Continuemos com o nosso pensamento. O importante é nós vermos que o trabalho de Allan Kardec, como o próprio Emmanuel nos fala, olha, já no início ele fala, é difícil e complexo. Veja, nós estamos falando de um homem que coube a ele o estudo. Coube a ele analisar os papéis, analisar as comunicações. Coube a ele passar pelo seu crivo, pelo crivo da sua razão, lógico, amparado, intuído, envolvido pelos amigos espirituais. Mas nós não podemos desmerecer o trabalho de Allan Kardec. Os Espíritos fizeram muito, mas estarmos encarnados é um desafio imenso. Não é fácil estarmos encarnados, por mais que ele seja um Espírito lúcido, como era, um Espírito esclarecido, como era, o meio que nós vivemos é complicado. O meio que nós estamos é desafiador. Então, o trabalho de Allan Kardec foi um trabalho difícil e um trabalho complexo. E aqui, o próprio Emmanuel, nessa continuidade, explica o porquê. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença. Há muitos séculos que as religiões cristãs viam em Jesus apenas e tão somente a oportunidade do enriquecimento. Nós falávamos de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas por detrás era sempre o petitório, era sempre o comércio, era sempre, olha, eu faço, mas eu quero, eu ajudo, mas tem um preço. Então, o trabalho dele reorganizar isto, dele catalogar, dele pormenorizar, dele dar ressignificado às situações, não foi fácil. Por isso que eu vejo que, eu vejo e temos que analisar sempre, temos que divulgar sempre o trabalho deste homem. E o mais interessante, nós somos herdeiros de Allan Kardec. Hoje, se nós encontramos um pouco de paz, se encontramos um pouco de alegria, e dizemos ser espíritas, é por Allan Kardec. Foi pelo seu suor, foi pela sua dedicação, foi pela sua aplicação, foi pelo seu bom senso, foi por não fugir a responsabilidade de quando foi convidado a ser o nosso governador. Governador no sentido codificador, melhor dizendo. Ele, como codificador, foi analisando, catalogando, investigando, cientificando conforme podia, deu um método para o Espiritismo, deu uma forma didática, deu uma forma que nós lemos e não ficamos perdidos. Olha o pedagogo que ele foi dentro do próprio Espiritismo. Olha o homem de gênio que nós tivemos e que às vezes não damos a devida importância a ele. Emmanuel vai continuar falando, que veremos no próximo bloco, nesse mesmo programa, ele ainda fala mais, veremos mais, mais exemplos, mais motivos de gratidão. e nós notaremos como foi desafiador, como foi difícil, como foi conturbado pelo meio que estava encarnado de fazer o trabalho que fez. Mas com perseverança, com amor, com convicção, com ideal, tendo a Meli Boudet, uma extraordinária esposa, ele conseguiu. E hoje, para a nossa alegria, nós temos a felicidade de ler e reler Allan Kardec. Nós temos a oportunidade de aprender com ele. Nós temos a oportunidade de nos tornarmos uma pessoa melhor através dos seus pensamentos. Nós estamos encerrando o primeiro bloco, mas antes eu gostaria de fazer um convite carinhoso. Já conhece ou já visitou o meu site? Ali você vai encontrar minha agenda de palestras, ali você vai encontrar os meus inscritos, ali você vai acompanhar as atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, as novidades da TV A Caminho da Luz. Então, entre andreluisvilar.com para você não perder, salve nos seus favoritos. De quando em quando, visite, deixe o seu comentário, compartilhe. É feito com muito amor. E você que está nos acompanhando no YouTube da TV A Caminho da Luz, eu também te convido a se inscrever no canal, a habilitar as notificações, a interagir conosco. O WhatsApp do programa é 19 997 78 27 94. Vamos tornando-nos esta família, compreendendo melhor ensinamentos como este. Nós vamos para o intervalo e já retornaremos. Voltamos com o estudo do livro A Caminho da Luz de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. Hoje, vendo um capítulo curioso, a tarefa do missionário. Olha a continuidade de Emmanuel. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou aí as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual. no famoso no famoso lugarejo de Hydesville provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das pragas americanas como partira igualmente delas a consolidação das conquistas democráticas. então aqui duas conotações. Primeiro, Emmanuel ratificando a importância dos Estados Unidos mostrando este trabalho que como ele mesmo disse da consolidação das conquistas democráticas. Esse é um ponto. E o segundo é Hydesville onde apareceu aquele cacheiro viajante para as irmãs Fox e ali começou o intercâmbio com aquele que estava no plano espiritual e aquelas jovens que estavam encarnadas. Dali da América do Norte começou a ir para a Europa. Então nós vemos que Allan Kardec dizia que toda a família tinha pelo menos um médium dentro de casa. Então nós vemos como a França por exemplo teve um papel muito importante no despertar do trabalho do codificador. Aquelas mesas que sem ter uma tecnologia levantava descia e ia para um lado e ia para o outro rodopiava. Hoje nós até temos tecnologia para isto. No século XIX nós não havíamos. Hoje nós até temos mecanismos que podem nos levar a uma indução visual de uma situação desta mas na época de Kardec nós não tínhamos tanto é que isso se tornou um motivo de curiosidade um motivo de divertimento porque não havia muita coisa naquela época e de repente falava que uma mesa levantava que uma mesa descia que uma mesa dava piroleta no ar uma mesa pesada que às vezes precisava de alguns homens fazia movimentos que quase inimaginável para aquela época então isso chamou a atenção de muita gente inclusive de Epolite Leão Denizar Rivaio continua Emmanuel a Europa busca ambientar as ideias novas e generosas que encontram o discípulo no seu posto de oração e vigilância pronto a atender aos chamamentos do Senhor Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliam-lhe o esforço sagrado desdobrando-lhe as sínteses em gloriosos complementos o orbe com as suas instituições sociais e políticas haviam atingido um período de grandiosas transformações que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras e o espiritismo seria a essência dessas conquistas novas reconduzindo os corações ao evangelho suave do cristianismo aqui nós vemos que o trabalho de Allan Kardec foi um trabalho promissor hoje nós já temos no Brasil e no mundo um contingente expressivo de espíritas nada que possa ser relevante mas hoje no Brasil por exemplo de 5 a 10% da população em torno desta faixa etária no mínimo 5 e não chega a 10% de ser espírita então nós já vemos que o espiritismo aqui no Brasil aclimatou de modo muito bem Brasil com pouco mais de 200 milhões de habitantes tem no mínimo 10 milhões de pessoas que dizem ser espíritas agora nós precisamos ver o trabalho que cabe agora a cada um de nós Allan Kardec veio trabalhou incansavelmente prejudicou sua própria saúde para fazer tudo que ele fez nós vemos nas revistas espíritas estamos vendo nos manuscritos que estão sendo estudados estamos vendo nas cartas que estavam sob a orientação de Canuto Abreu que Allan Kardec várias vezes foi orientado olha cuidado a saúde e ele de 1865 até a sua desencarnação 31 de março de 1869 Allan Kardec teve uma piora muito grande na sua saúde mas não perdeu a lucidez não perdeu o seu empenho muito pelo contrário ele era aquela pessoa guerrida era aquela pessoa que não media esforços no trabalho com a espiritualidade agora está em nossas mãos agora nós somos os herdeiros de Allan Kardec nós os espíritas ou mesmo você que é um simpatizante da mensagem espírita eu acredito que com a pandemia ainda não tenho condições para avaliar quando chegará ao seu término e quais consequências teremos do desdobramento dela eu espero que possamos reorganizar melhor as casas espíritas possamos parar um pouco com a ideia só da hierarquia a ideia do cargo a ideia de oradores preocupados com eventos grandes eventos caros por dinheiro nas coisas não eu acho que nós precisamos voltar às origens aumentou e muito o número de desempregados no Brasil não sou eu falando vejamos as estatísticas e se eles colocam 14 milhões você pode acrescentar mais 10 porque os números nunca são os exatos hoje nós temos visto em Itapira uma cidade de 70 a 80 mil habitantes nós estamos dando comida 3 vezes na semana fazendo 160 170 quilos de comida são mais de 130 marmitex 140 marmitex de 1 quilo e 300 e outro dia nós tivemos que mandar 10 pessoas embora porque já não tínhamos mais comida não tínhamos mais nada demos tudo que tínhamos não tínhamos mais nada naquele momento para oferecer então eu acho que o espiritismo pode voltar a reativar suas atividades sociais ah não tem espaço para fazer comida procure movimentar no frio para dar roupa de frio para dar cobertor não tem como fazer comida no centro prepara marmitex 10 15 20 5 se você não está indo no centro espírita faça isso na sua casa e peça para uma pessoa mais jovem entregar na rua agora o que nós precisamos é nos mobilizar nós não podemos ficar acomodados uma hora a pandemia vai passar e nós precisamos estar firmes e conscientes de que nós temos um trabalho ah nós falamos assim eu preciso dos espíritos ah eu preciso dos espíritos mas nós já analisamos que os espíritos também precisam de nós ah eu preciso de Deus ah eu preciso de Jesus nós todos precisamos deles mas nós precisamos também analisar que eles precisam de nós então eu vejo que esse momento foi um momento muito bom acho que no campo da política estávamos aí com muitos problemas não que solucionou pelo contrário a pandemia apenas escancarou um problema social nós vemos que as religiões serão convidadas gradativamente a uma transformação mas tudo isto parte de cada um de nós eu tenho que fazer a minha parte eu tenho que dar o primeiro passo preciso ler sem ler com aqueles olhos ah serviu para o fulano ah serviu para o ciclano ah que beleza mas é uma pena que a minha esposa não esteja ouvindo não está errado a mensagem é para mim a mensagem é para você a mensagem é para nós a mensagem não é para o outro é para nós e agora que nós estamos nesta era tecnológica em que temos audiência de pessoas de vários lugares diferentes por conta da necessidade de permanecermos em casa e pela necessidade de muitos centros estarem fechados vamos aproveitar o tempo que vamos levar na mala da vida Allan Kardec fez um trabalho lindo muito bonito que Kardec fez tudo maravilhoso mas e nós ah eu conheço o evangelho de ponta a ponta beleza mas você vive o evangelho ah eu conheço as mil e dezoito ou mil e dezenove questões do livro dos espíritos maravilha mas você vive o que está ali ah eu conheço o livro dos médiums perfeito mas você é um médium humano você é um médium solidário você é um médium humilde você é um médium consciente do que é o papel da mediunidade ou você é simplesmente um médium ou você é simplesmente um orador ou você é simplesmente um dirigente espírita tudo isto são cargos e encargos que precisam ser levados com amor com amor não o que temos visto hoje conversando recentemente com o músico espírita Vansan quando esteve desta última vez para uma live beneficente conversando com ele a respeito de casas espíritas ele me alertou falou André tem muitas casas espíritas aqui na cidade de São Paulo ele está ali na grande São Paulo em Mogi das Cruzes tem muitas casas espíritas que fecharam porque não tinha dinheiro para pagar aluguel porque não tinha jovens para dar continuidade no trabalho porque o dirigente nunca preparou ninguém para o lugar deles e o dirigente faleceu então como é que fica? Será que não é momento de nós repensarmos um pouco? Será que não é momento de nós refletirmos um pouco a respeito do nosso trabalho? Será que não é momento de nós vermos que estamos diante de uma mensagem que tem que falar mais alto do que o nome do André? É muito preocupante é muito preocupante tudo o que temos visto mas ao mesmo tempo é como Jesus disse tem que separar o joio do trigo o que é realmente o trabalho o que é realmente se dedicar a uma obra o que é realmente levar o título de espírita cristão interessante para encerrarmos outro dia eu escrevi espírita cristão já tem uns 5 anos outro dia não já tem uns 5 anos e aí um um companheiro até conhecido em muitos lugares falou assim mas André o termo espírita cristão está errado é redundante eu falei assim olha então Allan Kardec está errado porque ele colocou que existem 4 tipos de espíritas no livro dos médiuns você conhece? e ele diz que o espírita mais espiritualizado é o espírita cristão então você também está dizendo que as obras que o Chico colocou de espírita cristão está errado as vezes que o Chico mencionou espírita cristão está errado as vezes a gente pega a coisa tão pequena e gera uma uma coisa desnecessária pensemos nisto reflitamos analisemos e eu espero todos na próxima semana com a continuidade do nosso estudo uma semana de muita paz e aí e aí Legenda Adriana Zanotto